Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2023, propósito da mudança. Eu e a minha família, nós tínhamos colocado no propósito da mudança que a gente queria conseguir caminhões para trabalhar e nós conseguimos mais dois caminhões, então nós temos três caminhões e é uma benção do Senhor estar com funcionários ótimos que está trabalhando e também na minha casa a gente conseguiu a minha saúde também, eu consegui nessa mudança, nesse propósito de mudança, pastor, muitas coisas e Deus tem me abençoado assim grandiosamente. E eu estou imensamente feliz com o Ministério Mudança de Vida e com as pessoas que me acolheram no Ministério Mudança de Vida. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2024? Toda glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2023 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança.